A Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Bauru ingressou com medidas tanto no Superior Tribunal de Justiça STJ quanto no Tribunal de Justiça para tentar evitar enquanto discute o conteúdo do chamado precatório da floresta urbana de 34 milhões de reais. Neste momento tem a questão do sequestro de bem. Qual a estratégia jurídica adotada pela Prefeitura para tentar evitar esta medida? O importante é destacar que ao contrário do que alguns meios disseram não houve autorização para o sequestro de valores das contas do município. O que houve foi uma recomendação do Departamento de Precatórios e do Tribunal de Justiça para que se fizesse esse sequestro. Ocorre que nós temos uma ação recisória pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça com data de julgamento marcada para 21 de novembro próximo, próxima quinta-feira. Então, nós, assim que recebemos esse ofício, tomando conhecimento dessa recomendação feita pelo sequestro, nós peticionamos junto ao STJ, ressaltando a urgência que temos em que seja ao menos concedida uma tutela antecipada para que a gente tenha um efeito suspensivo, enquanto pendente de julgamento a ação recisória. Isso nos permitiria, ao menos, aguardar a decisão judicial para depois honrarmos esse compromisso ou não, caso a decisão seja positiva. Além da decisão do STJ e desta medida do TJ que está vinculada a ela, o município ainda pretende realizar acordo? Caso a gente tenha ou uma decisão negativa do STJ na nossa ação recisória, que significa uma decisão negativa, significa que é devido a esse precatório. Ou, caso nós não tenhamos nenhuma decisão no STJ e nenhuma decisão que suspenda a exigibilidade desse precatório, não vai restar alternativa ao município se não fazer esse acordo, que foi autorizado já pela Câmara Municipal, através de uma lei, junto aos credores, para que nós não tenhamos maiores danos, maiores prejuízos ao município.